As ofertas de hoje do Corro Afiado, nesta quinta-feira, claro, você já sabe, todo dia é dia de promoção no nosso Armazém Paraíba. Simbora para a primeira oferta de hoje, para você programar o seu final de semana, você vai comprar essa churrasqueira elétrica maravilhosa. É mundial, viu? E você vai pagar só 10 de 15,90 sem juros. Esse é da boa, viu? Olha o telefone, para você trocar de telefone e compartilhar muita notícia desse São João por aí com seus amigos, com a sua família. Olha esse como está lindo, esse Samsung Galaxy A33 por 10 de R$ 199,90. A melhor linha de smartphones você encontra no Armazém Paraíba, assim como o melhor preço de TV, com certeza. 32 polegadas por 10 de R$ 139,90, só no Armazém Paraíba, você já sabe. Na loja, no Zap, no site, no nosso aplicativo. Chama a equipe do Armazém Paraíba, tudo em 10, em 12, sem juros, só no Corro Afiado do Armazém Paraíba. Menino, acabou, não vou conseguir nem...